AINDA NESTE VÍDEO Ai o pisou Salve salve galera Sejam bem vindos aqui A mais um vídeo De Pet of Titans Galera, dessa vez eu joguei de Carnotauro Devido ao extremo sucesso Que teve o vídeo de uma hora de Carnotauro Se você não viu esse vídeo ainda Mano, tá aparecendo aqui agora Aqui ó, no card Clica nesse vídeo e você vai adorar É uma hora de gameplay de Carnotauro E o vídeo pegou bastante view Teve muito engajamento Então tá aqui mais um vídeo de Carnotauro pra vocês E eu espero bastante que vocês gostem É claro E se você é um inscrito Master Over, Ultra Giga, Titan, Master Blaster, Hard, Power Boss, Deluxe, Tomatoma, Hype, Alpha, Grossa Mano, já larga aquele likezão Pra fortalecer e aquele compartilhamentozinho que você tá ligado né mano Que ajuda na divulgação E se não for inscrito ainda Se inscreve aí agora mano E no final deixa aí o seu comentário E você mano, tá sabendo agora do evento do dia 15 de junho? A partir das 18 horas eu vou estar no servidor Planeta Amba E em parceria com eles nós estamos organizando um mega evento de manada Nós já temos uma rota preparada E vamos sair em uma mega manada de herbívoros Então pega o seu herbívoro Ou se quiser, pega o seu carnívoro e vem tentar a sorte Eu vou estar sorteando também uma chave de Patch of Titans Se você não tem um jogo, essa é a sua chance de adquirir agora E você só precisa estar na live pra ser sorteado Passa aí agora na descrição tem o link do servidor do Planeta Amba Já clica aí, vai lá, tira todas as suas dúvidas com os ADMs E eu espero vocês por lá rapaziada Eita que eu vou ouvir Meu Deus, é dois UTA Passaram Passaram Não sei se estão escondidos ali no mato, mas passaram Tenta vir agora Tô indo Meu Deus, que escuridão, cara Ah, esse mapa vai ficar muito escuro Pô, os caras metem o contraste mesmo no mato, no cerulha Tá maluco O pessoal do vídeo não vai ter noção disso Porque eu sempre boto uma gama lá pra eles Mas aqui Dá pra ver nada Meu Deus, como eu estou tentado a ir naquele trike Eu tô chegando adolescente, vou poder dar um papo ou outro Sempre acredito em tu, Nucato Vai nele, pode ir Esse solo consegue Solo do tecone, que ali não vai virar o traseiro pra mim nem um minuto Vamo ver A primeira cabeçada que eu estou mal, eu vou desistir Por que que ele tá correndo? Correndo Tá gastando vitamina, melhor ainda, não? Tem um espino aqui também Tomou duas Meteu uma investidazinha Queimou a estamina toda que tinha sobrado Ai, o pisão! Ah, não deu nem dano Nossa, mano É, não tem como Virar ele, não tem como Ele já botou a bunda ali já Ele parece que ficou meio bomboso já, hein? Ah, vai amolar o chifre na minha frente Ah, apertei o botão Ah, ele vai morrer Ele tá ruim com força Ai, 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 ai Ah, não acredito Me adessa Cara As cabeçadas dele Não tava dando dano A primeira que acertou no meio e matou Putz, cara Ah, pronto Tem um ultirando atrás de mim agora Consegui fugir Hoje não, Yuti Hoje não Cheguei aqui na galerinha Os caras tão na praia, cara Tá ligado como é que é a praia, né, galera? Ó, já tô vendo a galera ali, hein? Que isso? Olha quanta gente ali, galera Fala pra mim se isso daqui não é a cratera do Cerulia Literalmente Eu vou esperar aqui por cima do morro mesmo Até eu atingir a fase adulta Eu já tô com o meu gru todo garantido Como vocês podem ver ali embaixo E eu só vou me atrever a descer ali Quando eu tiver completamente adulto Olha quanto bicho, mano Que isso, cara? Eu vou deitar aqui Vou ficar aqui escondidinho, galera Tô chegando, tô chegando E aí, vamos em quem? Esse aqui? Andando aqui? Então vamos embora Acertei Essa skin dele é bonita Nossa, vai ser uma covardia com esse elo Caraca, ele corre igual a gente? Essa porcaria Meu Deus Que lagada O cara tá lagando pra cacete Ai, ai Tá lagando demais Meu Deus do céu Zerei a estamina já, mano Vou descer aqui no negativo Pra pegar a estamina Tá lagando muito Ele tá sem estamina já também Não é possível Morreu Troféuzinho aí Pra quem tá precisando Ninguém? Carniceiro Que não adianta de nada Nesse bicho Correr ali agora No pântano Esse pântano aqui É o que eu mais gosto Desse servidor aqui A gente beber uma aguinha E já ver se tem bicho ali Que geralmente tem bicho ali dentro, galera E aí a gente já caça Bora ver se tem alguma coisa ali Pera, não tinha ninguém ali A gente vai ali pro mato alto Ali na parte de cima Pra ver se tem alguém Lá como eu tô com um bicho bem alto A gente consegue olhar bem por cima E o mato não vai ficar cobrindo a gente Tem um carno ali É um rex Tem um rex pequeno ali Mas aí O que mais? Mais nada? Meu Deus do céu Da última vez que eu e o E o Juan Fomos atacar um estiraco desse De carne A gente passou mal, filho Apareceu mais dois Do nada O cara abriu O cara Dropou do nada Ó um rexão brilhante Lá embaixo É giga, né? Olha só essa ski, cara Como é que o bicho Fica reluzente Tá maluco Que isso? Aí dá pra vir de longe Ó como é que ele tá andando Todo pomposo Olha ali Tá, mas ali Quem que pode defender ele? Só o Ampelo, né? Então vamos nele Se dane Pulou igual uma peteca Toma Lapada grossa Lá vem o Ampelo O Ampelo chegou, hein? Pera aí Não tenhamos pressa, rapaziada Dá uma bimbinha e sai Ó o Ampelon Desesperado Que não consegue chegar no cara Com essa carcaçona aí Também, né? Meu Deus Ele me empurrou E o outro me macetou Ai, ai Ai, ai Gostoso ali A prensada Hum, o Davi tá ficando Colorido, hein? Cuidado, hein? Caramba Olha onde o bicho tá, mané Meu Deus Os caras fizeram um negócio ali Que não tem como O problema é sair de lá Boa Vamos procurar Vamos procurar os daspletos Pelo amor de Deus Ih, a Ana ficou aí Meu Deus Vai dar bomba isso aqui Bora, bora nele Bora nele Ele vai correr pra água mesmo Pelo menos se diverte Corre, carna Pelo amor de Deus Filho Pô, parece uma carreta Pra sair Cuidado Mano 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 Não se suga Que eu tô lagado É os caras Corre Tem coisa vindo aí Parece daspletos Passou direto Lascou Lascou Tá FK, pô Vai pra lá Faz senão Você não vai matar ela, né Mano Que bom, né Pelo menos você foi honesto Porque eu não faria também Relaxa A gente vai trombar contigo já já Deixa a Ana voltar Vamos lá Não dá pra ficar esperando não Ela tá há muito tempo aí Olha o reczão ali Aí Vai Eita Poxa Ah, não tem como Velho Que que é isso Ele não é tão bobo assim não Tá Ele manja do giro Normalmente o sol Pelo menos a bunda na pedra Ele não tá colocando Com medo do pisão Ele tem que dar esse pisão logo Vou tentar girar ele pra vocês Mano Mano, ele tá Ele tá lagando Que ele tá dando umas viradas bruscas Tá ligado Olha isso Como é que ele tá dando umas flicadas Olha como que esse cara Tá lagando Ele tá lagando Ele tá lagando E dá mais medo ainda De lá Olha como é que ele tá lagando Tá lagando Tá lagando Tá lagando tá tomando, tá tomando. Tô preocupado com a minha estamina. Sai! Nossa. O que é isso, Rex? O que você pretende? Queimar a estamina toda? Acho que ele tá perdendo a razão já, a noção da coisa. O que foi? Ai! Meu Deus, o que aconteceu? Sai daí, Anodon. Pô, a gente vai esbarrar em você e você vai querer bater na gente. Agora eu tenho que forçar o pisão. Sabia. Sabia que ele queria fazer isso. Meu Deus. Tá vendo ele? Rex é corajoso. Tá bufando. Que preso. Nossa. Ali não vai ter como atacar mais ele. Não agora. Tomei. Tomei. Sabia. Bom, esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. O que vocês acharam? Espero que tenha alegrado você aí, que você tenha curtido bastante. Claro, se gostou, larga aí aquele likezão e compartilha antes de sair desse vídeo. Não é inscrito ainda, mano? Se inscreve aí nesse canal agora, que é vídeo de dinossauro, patch of titans e jogos de sobrevivência todos os dias, mano. E deixa aí também agora o seu comentário, galera. Eu adoro responder e ler os comentários de vocês sem brincadeira mesmo. Então deixa aí agora, beleza? Isso aí é tudo então. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Falou e... Valeu! Tchau, tchau.